Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo e em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Começamos aqui pegando uma P2.015 hard, a gente pode pagar bem, como pode não pagar. Pagou. Essa daqui, se eu não me engano, é uma das melhores caixas que teve na série, cara. Se eu não estiver enganado, praticamente todas as skins pagam muito bem, velho. É ela mesmo, depende do estado das skins, claro, né? É 2, 2, 3, 5, que a gente dá um prejuízo um pouquinho maior. E vamos abrindo aqui, guys. Essa série, basicamente, eu vou abrir todo o saldo que eu comecei na caixa, que é um saldo alto, né? E ela tem que dar um profit pra gente no final, pra ele ter valido a pena, claro, né? Então é um teste meio que bruto. O problema é que vocês utilizem o Amigo28 ter participado do brinde aí da AUG de R$5, cara. E também aí dos outros brindes, sorteios vigentes que tem todo mês aí, cara. É bem nice. Pra ser esse cara, é meio ruim, velho. Muito tanto, é. Mas é ruim sim, perfeito. Seria bom de pegar uma faca na caixa de 4, 4, balinho, né? 4, 5. Ó, a gente tá tendo azar, porque essa caixa aqui, normalmente, essas skins vêm bem caro. Ela tá vindo as mesmas skins, tá vindo bem barato. Então a gente tá tendo um azar aqui, velho. Desse jeito que a gente não vai ser num profit, não. Estamos perdendo 4 dólares por abertura. Ou seja, se não alguém terminar ali, a gente vai ter 60 dólares. É, ó, estamos com azar. Bora lá, caixinha. Dá um profit pra gente, mano. Vem aí pra gente uma... Blonde em teu áter, uma cold. Passou a cold. 10,55. Deu um pouquinho melhor. Primeiro profit. Mas não tá dando bom não, hein, cara. É, deu um azar nessa caixa hoje. Eu acho que essa caixa aqui não deu muito bom pra gente, não. Vamos ver ali, ó. Temos 1,57, guys. Eu vou riscar esse 1,57 na caixinha Neonorming, velho. É, estamos com azar aqui. Mano, de 100 dólares fizemos 61 que eu falei, a gente perdeu 4 dólares por caixa. Então, não. Não compensou, cara. Infelizmente, não deu bom. Às vezes acontece, nem sempre dá bom uma caixa. Mas hoje a gente teve bastante azar. Deu bastante azar. Essa é uma caixa que eu acho legal. Mas como ela não deu bom, não vou recomendar que ninguém abra ela. Tem outras caixas bem melhores. Mas caso você goste, esteja atrás dessa 5,7 aqui, do 1,4 aqui, recomendo que você abra assim, porque é uma caixa bem top pra pegar essas skins. Mas, se você não estiver atrás de uma dessas skins, então não abra não, tá, cara? Porque a chance da ruim é grande nessa caixa aqui. Tem caixas melhores. Lembrando, essas daqui são caixas da Valve dentro do CS Bonet, mas continua sendo caixa feita pela Valve. E as caixas feitas pela Valve são horríveis, cara. Essas daí todo mundo sabe, tá ligado? Bem nice. Então, guys, vou tirar essa M4 pra sortear pra vocês aqui de 2,37 bolinha. Deve valer mais ou menos 10 reais. Vamos esperar ela chegar aqui pra fazer pra vocês. A hashtag vai ser hashtag... Hashtag Valve. Vai, hashtag Valve. Para de fato sujeito, esse vídeo aí. E a Valve trollou a gente com essas caixinhas deles aí. Bem top. Fazer o quê, né? Vamos esperar chegar a skin aqui. Lembrando a vocês novamente, poder postar o Tirezo Amigo28, cara. Amigo28 bem top, velho. O brinde Alve de 5 reais ainda ganha 25% de bônus aqui no site. Quer mais bônus? Coloca CS Bonet no nick pra ganhar mais bônus ainda, cara. Bem top. Vamos esperar chegar a skinzinha de vocês aqui e eu já volto com vocês, ok? Pessoal, chegou aqui a M4 de vocês e ela é uma Star Trek Sangue de Tigre. Que é isso? Nova de fábrica com adesivo da Luminotti. Tipo, 2015. God. Vamos ver aqui, cara, quantos que vale esse adesivo, quantos que ela vale. Ela vale 1,56, 12 reais. Então vem num preço bem legal, vem mais do que devia. E vamos ver aqui quantos que vale esse adesivo. Não acho que deve ser caro, velho. Mas também não deve ser muito barato, não, cara. Pelo ano que a... Olha, vem aqui. Adesivo Luminotti pulou, né? 10 conto, é, cara. Tá bom, tá bom. 10 continho bem nice. Então o M4 de 12 reais, mais ou menos, com adesivo de 10 reais. E o hashtag aí que eu passei pra vocês bem nice. Então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço até. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso, você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Mas, ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos.